Olá gente, olá para todos os canais do Jocãozinho Quero mostrar a porrada de cachorro que tem aqui solto, ó Olha lá o tanto lá e tem mais ali, ó Aqui, ó, aqui, ó Ali tem ao menos uns 10 ali, ó Tem aquele mato, ó, outro ali, ó Tá dando pra ver um pouquinho o vulto? Olha lá, ó Tá vendo minha mão seguindo lá? Tá lotado de cachorro ali, gente, meu nome Lotado Aqui, menino, aqui, ó Aqui, ó Ó os oinho, tá vendo os oinho? Lotado, tem mesmo uns 10 ali, gente Mesmo uns 10, mas tá cheio de cachorro ali Entendeu? Lotado Os outros correram, não ficou não Tinha mais ou menos uns 4 ali também Rapaz, mas tinha cachorro Mas tinha cachorro, viu gente? Tinha um bitelão pra ser um bezerro Desceu lá pra baixo, tá? É cachorro demais na madrugada É mais cachorro, gente Viu? Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau